Eu estou dentro. Deve voltar. A condição de civil, imediatamente. Missão, o café tá pronto. A crocodilo da agência. Olha a taxa de sucesso na caça. Mais de 90%. Sempre alerta! Chegou tarde. Eu fiquei enrolado. Ele tem uma amante. Quem é você? Quem é essa c**** que você anda vendo, hein? O Major Kim Jong-san foi sequestrado. E a vítima? Parecem profissionais. Quem são vocês? Vai doer só um pouco, Sr. Pinto. Park! Gamow! Quem é você? Missão, você tá bem? Agora não pode mais agir sozinha.